Amantes Pets, cachorres plantão, eu sou Adriano Soares, estou aqui para apresentar mais um programa TV Cia Cães, solta a vinheta aí diretor! E hoje nós vamos começar o programa falando de uma reunião que eu participei, nós tivemos com o nosso prefeito, com o prefeito de Divinópolis, onde o vereador Rocha nos apresentou para ele e nós levamos um projeto, um projeto muito bacana, onde esse projeto tem esporte, lazer e turismo para os nossos cães. Então aguarde aí que vai vir novidade, vai vir coisas boas para os nossos amigos, nossos amigos de quatro patas. Por quê? Foi que eu terminei as minhas palavras lá com o prefeito, né? A cidade que não estiver preparada para receber cães, os bares, as praças públicas, não estiver preparada para receber os cães, aquela cidade não vai desenvolver, porque hoje o agricultor escolhe locais que aceitam cães, que sejam pet tênuos, para poder estar se divertindo, tendo lazer, tendo esporte, mas com seus amigos de quatro patas. Então é isso. Aproveitando o lazer, vamos então chamar o quadro. É o quadro Viajando com a Kiki. Aí nós vamos saber para onde que esse trio foi, como está sendo as suas viagens. E logo depois eu retorno para vocês com Fala Professor, porque no último programa eu falei para vocês, nós ainda vamos falar sobre xixi e cocô. Vamos ver o quadro? Eu quero ver junto de você. Olá, olá. Seja bem-vindo ao quadro Kiki Viajante de hoje. Eu sou a Isabela, essa aqui é a dona Kiki. Inclusive, se você não segue ela no Instagram, corre lá e segue, arroba Kiara Maria no Airline Golden. Lá a gente posta várias coisas e eu tenho certeza que você vai gostar muito. No quadro de hoje a gente vai falar de uma das primeiras viagens que a gente fez, que foi para Curitiba, Paraná. Você vai reparar que nas fotos aqui que era bem filhotinha, bem pequenininha. Então, assim, a gente foi já tem um tempinho, mas as dicas são bem legais e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Foi um destino que a gente amou conhecer. Esse, por exemplo, é o Bosque Alemão, um ponto turístico muito famoso em Curitiba. Tem uma trilha de João e Maria que você está vendo aí na tela. Vários totens que vão contando a historinha. É ótimo para passear com o seu pet e também para contar a historinha para crianças. Um clima muito agradável, com bastante área verde, onde você pode jogar bolinha e fazer brincadeiras com o seu melhor amigo. Ainda dá para fazer uns cliques bem bacanas, tipo celebridade. Confere aí. Já essa é a Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre, que começa com esse caminho cinematográfico em meio à água. Tem rampas, acesso às salas de aula, um lago. Todo local é numa antiga pedreira. Dá para fazer muitos cliques. Muita área verde para o seu melhor amigo. A Chiara ainda ficou apaixonada pelos patos. Ela queria o que queria pular na água para ir buscar esses patinhos aí. Está aí uma foto aí da nossa família ao final do passeio. Esse é o nosso parque preferido. Parque Tanguá, com duas partes, uma em cima, bem bonita para passear. E embaixo, um deck com um restaurante maravilhoso. Chegamos ao Bosque do Papa, um charmoso bosque no meio da Águia Urbana de Curitiba, onde dá para fazer muitos cliques e muitas brincadeiras com o seu pet. Esse é o Memorial Ucraniano, uma construção bem simbólica, que está no meio do Parque Tingui. Vale a pena a sua visita. Já o Parque Tingui é o maior parque de Curitiba e tem muita área verde para você brincar. No meio de uma pedreira abandonada, encontra-se a Ópera de Arame, um dos mais famosos pontos turísticos de Curitiba. Dá para fazer uma visita, degustar algumas coisas no bar e passar um tempo por lá. Primeiros passos da Chiara no Agility. É, quem diria, no meio de um shopping, primeiro obstáculo de Agility da dona criança. No último dia de viagem, deixamos a Chiara numa creche durante o dia, para que pudéssemos conhecer os pontos turísticos que não aceitam os nossos melhores amigos. São eles o Museu Oscar Niemeyer, vale a sua visita também, e o Jardim Botânico, muito bonito, porém, não aceita os nossos amiguinhos. Esse foi o quadro de hoje. É sempre bom ter você com a gente. A gente ama compartilhar nossas viagens, nossos destinos, nossos roteiros. E é sempre bom ajudar as famílias como você viajar com os melhores amigos também, porque não tem nada melhor do que ter eles com a gente. No próximo episódio, já vou dar um spoiler, vai ter uma super novidade que vai mudar a nossa vida de cabeça para baixo. E a gente vai dar em primeira mão lá no Instagram. Então segue a Dona Kiki, arroba Chiara Maria Underline Golden, que a gente vai contar lá. E vai trazer aqui também, não é Kiki? A gente vai ter uma super novidade. Então é isso, muito obrigada. Um beijo e até o próximo programa. Bora começar o quadro? Fala, professor! Fala muito! Mas eu não quero falar para vocês, não. Eu quero mostrar. Toda vez que um cliente chega aqui na Cia Cães, tem uma mensagem bem na entrada aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês. Foca lá. Xixi e cocô é condicionamento. Grave essa mensagem. Por quê? Muitos clientes, muitos tutores, eu acho que todos, têm essa dificuldade com o xixi e cocô. Mas o que acontece com o xixi e cocô? Grande maioria das pessoas quer resolver o problema de xixi e cocô de um dia para o outro. Em uma semana, eles acham que o cachorro já tem que fazer o xixi ou fazer o cocô no local certo. O que eu quero apresentar para vocês hoje é o seguinte, que não é assim que funciona. Um cão é igual a uma criança. Ele precisa de condicionamento. Ele precisa de ritmo. Vamos lá, vamos dar exemplo em crianças. Pensa bem na sua criança, no seu filho, numa criança, no sobrinho, alguém na sua casa. Não foi simples, não. Vocês tinham que acordar de madrugada, levar a criança para fazer o xixi, tirar a fraldinha, condicionar de tempos em tempos. Então, são detalhes que são feitos para uma criança humana aprender a fazer o cocô no lugar certo. E com cães, não é diferente. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui hoje, nessa aula, um ciclo. É porque cada ser é um ser. Cada cão tem suas necessidades. Então, a gente tem que trabalhar as necessidades do cão. Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Por quê? O xixi e cocô é condicionamento, sim. O primeiro passo do xixi e cocô é você escolher um local para ser o banheiro do seu cão. Não adianta você achar que você vai colocar um tapete higiênico lá na sala e seu cachorro vai parar e vai até a sala. Não vai. Ele não sabe a vontade de fazer. Ele vai fazer. Então, o primeiro passo é você escolher onde será o banheiro na sua casa. É você escolher um local menor, o local que dá para isolar e dá para fechar. Vóquio, está vendo aqui no nosso espaço? Ele tem uma grade e tem um espaço. Ele põe o grama sintético nesse espaço. E aí, a gente coloca o que precisa. A gente usa cone, usa o pipidog. Então, existe várias formas. Só que você vai forrar todo aquele local onde o cachorro pode fazer em qualquer local. Não quer dizer que ele vai chegar e vai fazer aonde necessita. Ele pode usar aquele espaço. Então, o primeiro passo é escolher o banheiro do seu cão. Segundo passo é a alimentação do seu cão. Exatamente. É você ter uma rotina de alimentação. Vamos supor que o seu cão ele alimenta três vezes por dia. De manhã, tarde e noite. Então, é legal você alimentar o seu cão, dar a comida para o seu cão e ali, terminou a comida, em dez minutos, comendo ou não comendo, você tira essa alimentação. Vai desenvolver o seu cão ali um pouquinho. Aí sim, deu cinco minutinhos, você leva ele para o banheiro. E ali, ele vai ficar um período para ele fazer um xixi e cocô. Saindo de lá, fazendo ou não fazendo, você tira ele, desenvolve. Ele não fez. Leva ele de novo dentro de um tempo para ele fazer de novo. Quando ele fizer, quando ele acertar, você faz muita festa. E assim vai. De manhã, e assim vai. Na hora do almoço, e assim vai. À noite. Quando chega à noite, ou de manhã, a minha dica é o seguinte. Uma das refeições, ao invés de você fazer no tapetinho, ao invés de você fazer no banheiro, eu sou a favor de você da alimentação, colocar uma guia e fazer uma caminhada com o seu cão. Porque essa caminhada vai estimular ele a ter vontade de fazer. E ele passa a fazer em outro ambiente, que não seja só no banheiro. Para que o seu cão não vicia a fazer apenas no banheiro. Ele pode fazer numa caminhada, como ele pode fazer no banheiro. a única preocupação que você tem na caminhada é levar um saquinho e recolher as fezes do seu cão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí